Ficou quanto tempo no CQC? Fiquei 3 anos. Entrei em 2013, 2014 e saímos em 2015. Acabou em 2015. Tu que matou o programa? Cara, eu achava que era eu. Eu achava que era eu. Só que aí eu saí do CQC e fui pro Pânico. Pânico também acabou. Eu falei, fudeu, eu tô realmente matando o programa. Só que aí eu me toquei numa coisa. Quem estava comigo esse tempo todo? Maurício Meirelles. Esse cara fala em tudo. Aí eu falei, meu Deus, será que sou eu? Aí o Maurício foi convidado pro video show. Eu nunca contei isso. Eu também fui pra ser repórter. Eu não sei se foi antes do Maurício ou depois do Maurício. E aí acho que... Não, foi antes do Maurício. Porque aí eu não... Falei, não, eu não tô. Tô fazendo uns projetos, obrigado, valeu. Ah, o Maurício foi. E acabou o video show. Então eu falei, caralho, é o Maurício. Porque se eu tivesse ido e tivesse acabado, eu ia falar, caralho, sou eu mesmo. A única coisa que ele não conseguiu falir foi a Anitta. E ele tentou. Ele tentou. Mentira essa cara, tentou não. Esse aí vai ser difícil falir, né? Vai, falir. E o parafernália lá, cara, foi maneiro? Foi, cara. Cara, eu entrei no parafernália, eu tinha 18 anos. Não, não, não. Que 18 anos? Tinha 17 anos quando eu entrei no parafernália. Caralho. Foi em 2011. Foi muito louco, cara. Foi muito louco mesmo. Caralho, 17 anos. Mano. Eu esqueço que passou 10 anos já dessa época. Sim, cara. É muito louco, mano. Muito louco. E eu falei, caralho, mano. Eu não ia pro parafernália. Isso foi muito louco. Eu não ia. E aí foi o seguinte. Um amigo meu entrou com um roteirista, o César Maracujá. E ele falou, cara, tem um roteiro aqui, quero que você faça, quero que você faça. E eu tava fazendo filme. Tava ainda numa média de querer ser ator e não ser comunicador. Você participou da Malhação, né? Fiz Malhação. Trabalhei Malhação, cara. Dois anos. Trabalhei Malhação, mano. Dois anos ainda. Tomei suco no Gigabyte, cara. Caralho. Isso é histórico, cara. Isso é histórico. Eu ficava puto quando a cena era... Pô, me veio o suco de laranja. Ah, Dodói, a gente tem que sair. Tá, vambora. Eu ficava puto. Falei, caralho, meu suco. Eu botava caco pra caralho, né? Peraí, tá bom. A gente vai. Mas só depois do meu suco. Aí o diretor. Lucas! Não põe esse caco, caralho. Falei, tá bom. Desculpa, desculpa. Por isso até que fui embora em dois anos. Fala, foda-se. Não, mas dois anos você vai ficar na Malhação é bastante. Foi na época do cabeção, cara? Não, não, não. Entrei depois. Na verdade, o Gigabyte que eu chamo é o Botecão. O bar sempre muda de nome. Sempre mantém lá o núcleo do bar. Ainda tem Malhação? Tem, tem, tem. Na verdade, estão reprisando, né? Dessa porra desse Covid. Ah, entendi. É porque a Malhação pra mim era tipo uma ferramenta pra Globo produzir novos talentos. Cara, eu acho que começou com essa ideia. Mas também teve muito sucesso de soap operas nos Estados Unidos adolescentes. E aí trouxeram pro Brasil. Deixaram na mão do Jacobina, que é um cara muito inteligente. Que foi que escreveu a primeira temporada. E fez sucesso e eu trabalhei com o Jacobina também. Ó, eu tenho a impressão que ele me odeia. Porque eu mudava o texto dele. Eu fazia umas paradas muito loucas. Eu acho que ele me odeia. Eu acho que, inclusive, Jacobina, se tiver vivo, não sei, Covid, manda uma mensagem aí. Falando se você me odeia ou não. Ele é velhão? Ele é velhão? Cara, eu acho que ele é velho. Ele é velho. Eu acho que ele deve ter uns 60 anos hoje em dia. Ah, não é tão velho assim. É, não. Mas eu acho, assim, muito louco. Ó, vou fazer a estáfa de Malhação. Uma pessoa que entrou e fez diferença foi a Rosane Svartman. Ela tem 30 anos. Muito melhor do que ter um autor de 60. Tá muito mais conectada. Faz sentido. Com a Malhação, né? Porra, com o adolescente, com o tema. E a Rosane fez uma equipe de adolescente. Aí é sucesso. Mais gênia pra mim, mais gênia. Trouxe os amigos, o Fabrício, pra escrever. O Paulo soube fazer história. Então, tipo, é diferente quando você tem um cara de 60. Eu acho que o Jacobina é um gênio, óbvio. Mas, pô, devia trazer outras pessoas também mais jovens pra escrever. Qualquer jovem sabe o que ele quer falar. Você tá fazendo um produto pra jovem, cara. Sim, sim. Não dá pra você... É que eu imagino que na Globo tem muita hierarquia lá, né? Então, tomara que isso mude, Monark. Tomara. Eu acho que eles estão sendo obrigados a mudar porque eles não têm mais a bola na mão. Não. Do jeito que eles tinham. Não tem. Mudou. A internet mudou. O governo mudou. Muitas coisas mudaram. Mudou. Mudou pra todo mundo, entendeu? Eu acho que a Globo, eu acho que de uns 3 anos pra cá, ela entendeu. Ela assumiu. Vocês sabem quando eu fui fazer novela, que é um contrato diferente. Foi uma aliação, eu não tinha feito parafernalha. Eles pediram pra eu sair do parafernalha. Ah, mesmo? Juro por Deus. Que novela que tu foi fazer? Além do Horizonte. Além do Horizonte. Eu tava fazendo participação em novelas. Participação, você não é contratado. Você ganha lá o seu dia, a sua diária. E aí, quando eu fui fazer novela, falaram, olha, você não pode fazer parafernalha junto. Porque bate, a gente não quer. Pô, mas a gente tá falando do ano de 2014. Não. Que 2014? 2013. 2014 eu já tava no CQC. A gente tava no ano de 2013, não sei o que dizer. Foi 2012. A gente tava no 2012. Pra que isso? Pra que manter isso? Pra que? A gente já tava ciente que a internet tava chegando. Pra que fazer essa picuinha? Mas aí eu saí do parafernalha um tempo. Fiquei acho que três meses. Depois eu voltei. Falei, não, vou voltar. E aí ela nunca me processou. Ah, espero que até hoje não processe. Não vai, né? Não vai. Acho que eles tão tendo muito problema. Às vezes eles tão ruim de grana. Porra! É agora! O pessoal do jurídico falou, caralho, meu Deus! Achei a solução! Nunca sai ali. Tira tudo dele. Tira tudo dele. Pega a máquina e revive o seu Roberto Marinho. Descongela o seu Roberto. Descongela o seu Roberto que a gente achou solução. Faz o download da consciência dele aí pra algum robô. Nós já sabemos como ganhar dinheiro. Processo, filho da puta.